Bom dia, galera. Boa tarde, boa noite, boa madrugada. Baiano Trader falando pra vocês aí. Galera, é o seguinte. Eu vou fazer algo... Vou deixar aqui, né? É bem claro pra vocês que... Estou prestes a fazer um curso onde esse curso vai ser a virada de chave de muitos. Então, assim, se você é iniciante, se você já opera e tá no perde e ganha, no zero a zero, e não consegue se controlar emocionalmente, esse curso é pra você. Então, é um curso que eu jamais vi aqui no YouTube, em algum lugar. Já vi alguém falando sobre isso. Mas são poucos, 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 a minoria da minoria, os Traders. Porque o que é que eles vão ensinar a você? Operar... A pegar a entrada aqui. Operar a operação, mas você não vai ter o controle emocional de seguir com esse gerenciamento futuro, futuramente. Não é algo a longo prazo. Entendeu? Então, assim, eu tô falando porque eu passei por isso. Entrei em várias mentorias e acabei quebrando a cara. Não vou dizer que eu não aprendi nada. Estaria mentindo. Aprendi muita coisa, né? Que você sempre vai tirar a comida de alguma coisa. Alguma coisa vai ficar na sua mente. Alguma operação, algum setup, um filtro, um gatilho. Você vai lembrar. Poxa, isso aqui eu fiz na mentoria lá. Aconteceu. Mas é o seguinte, galera. A questão é porque eles... Se você vai estar falando com o terceiro. Não vai falar com a pessoa diretamente. É muito raro. O mentor... Pelo menos a mentoria que eu fiz foi assim. Tirando um só, né? Que me deu uma extinta atenção. Mas foi um curso muito básico. Do básico, do básico. Extremamente básico. Quando eu fiz esse curso, eu já sabia... Eu não vou dizer tudo, mas quase tudo que a pessoa estava me ensinando. Então, assim. Esse curso vai ser para você, iniciante, quem quer comprar, quem deseja entrar nesse mercado financeiro. E vai ser um curso estendido para todo tipo de operações. Forex, Minindice, Futuro, entendeu? B3. E opções binárias. Ou seja, você vai adquirir esse curso. Você vai ter acesso vitalício ao nosso grupo. Telegram. Esse grupo vai ser direcionando lá os dias de aulas. Eu vou fazer aula todos os dias. Então, vai ser uma aula pela manhã, na parte do dia, e uma aula na parte da noite. Aquela pessoa que trabalha na parte do dia não tem posição de fazer o curso na parte do dia. Vai fazer na parte da noite. Então, galera. Vai ser um curso surreal. Virada de chave. Um curso jamais visto aí no YouTube, nas plataformas. Tem pessoas que já fez esse curso aí da forma que eu vou aplicar para vocês. Mas é raro. É raro. A pessoa já mencionou isso no YouTube, mas é raro. Entendeu? Inclusive, eu tive a ideia através dessa pessoa que me deu essa mentoria. Entendeu? Mas, assim, é muito raro, galera. É muito raro. É algo que você jamais viu. Por que eu digo jamais viu? Porque, assim, o que é que eles ensinam? Você vai lá, chega aqui o seu capital, empurra o capital aqui, na conta real. Entendeu? Aqui é a conta demo. Mas chega na conta real e empurra o seu capital. Então, assim, o nosso curso vai ser diferenciado. Vamos seguir outros métodos, né? Tem o método da repetição, o método de aprendizagem do operacional que você, que se encaixa com o seu perfil. Entendeu? Entendeu? E aí, vamos trabalhar em cima disso. Vamos trabalhar 80% em cima do emocional. Emocional. Esse é o nosso foco, emocional. O operacional, galera, é fichinha. É fichinha. Acreditem, é fichinha. Isso aqui, ele é, não vou dizer que é fácil de operar, mas também não é difícil. Mas a questão mais difícil é o emocional. É isso que eu quero passar para vocês. A questão do emocional é o mais difícil, galera. Uma coisa é você operar, chegar aqui e fazer 10 mil. Outra coisa é você sustentar os 10 mil aqui. Entendeu? Então, você passa aqui 3, 4, 5 dias positivo. Chega no sexto, sétimo dia, ou então na segunda semana você toma um loss, você se desespera, você quer recuperar aquele valor. O que é o que você acaba fazendo? Entregando tudo para a corretora. Então, galera, é sobre isso. Então, a mentoria, ela vai ser baseada nesse tipo de pessoa. O custo vai ser para esse pessoal aí. Então, assim, ah, eu já sei operar, nova alta, nova baixa, primeiro registro, taxa dividida, e aí comando de alta, comando de baixa, taxa única. Não. Vai ter esse ensinamento básico, onde você vai conhecer os candles, o ciclo do mercado, como operar notícia, como não operar notícia, os filhos e gatilhos, região de SNR, suporte e resistência, LTA, LTB. Entendeu, galera? Tudo você vai ter. Agora, o nosso foco, o foco do curso virado de chave, vai ser a mentoria virada de chave, 3D baiano, vai ser no seu emocional. Então, assim, onde nós vamos trabalhar, fazer com que você fique positivo, entendeu? Mensalmente, e através deste operacional, onde vamos trabalhar o emocional, aí sim, eu digo a vocês, se dentro de 6 meses, vocês não começarem a ganhar dinheiro no mercado, eu devolvo o valor do curso. Agora, vocês vão ter que seguir o que eu vou passar. Arrisca. Então, assim, vai ser 6 meses de cursos, todos os dias. Todos os dias, presencial. Aqui é online, né? Todos os dias. Vou entrar ao vivo, a live com vocês. Vamos operar todos os dias. Essa operação vai ser em cima do meu gerenciamento, né? Que eu vou passar para vocês. E o nosso principal foco, mais uma vez, deixando claro, quero deixar aqui isso intrínseco na sua mente. É o emocional. Vou colocar aqui 88% dos traders. O problema é emocional, não é operacional. Creão, não é operacional, é emocional. Ou seja, você entra no mercado, aprende uma besteirinha de operar, começa a se dar bem, depois entrega tudo. Tem gente que investe 50, 70, 100 mil reais, aqui, galera. É insano. E perde tudo. Teve até gente, se você for observar no YouTube, que se matou. O cara saiu do trabalho, do emprego bom, investiu 200 mil reais, chegou lá, perdeu tudo. Aí falou com a mãe que não ia operar mais, e começou, e continuou operando, tomando emprestado na mão de um, vendeu carro, vendeu isso, vendeu nos bens de casa, aí quando pensou que não, ele se jogou, ele se jogou do prédio, estava lá enforcado no outro dia. Comecei a ser enforcado, né? Estrangulado. Então, porque isso aqui mexe com o emocional, mexe com o dinheiro da sua família. Então, assim, ao invés de você estar pegando dinheiro, colocando aqui, faça investimento nesse curso, entendeu? Então, o valor do curso, vou falar logo aqui para você, vai ser mil e quinhentos reais. Você pode dividir esse valor, em doze vezes sem juros, não vou cobrar nada mais que isso, envio o link para vocês, na PagSeguro, você vai lá, preenche tudo mais, manda lá, o comprovante de pagamento, e eu já te direciono para o grupo, dessa mentoria, que é Beirada de Chave. Então, nesse grupo, você vai participar quem enviou o comprovante. Então, serão seis meses de curso, de curso, onde eu vou estar com você todos os dias, e depois desses seis meses, vai ser vitalício, né? Aí, a gente vai operar sempre de novembro na semana, duas, três vezes na semana. Depois desses seis meses, entendeu? Vou continuar no acompanhamento com vocês, mas serão seis meses, todos os dias, todos os dias, de domingo a domingo, entendeu? Domingo a domingo. Então, vai ser um horário na parte do dia, e outro horário na parte da noite. Quem quiser acompanhar os horários, beleza. Quem quiser só ficar no horário, show de bola. Mas as horas vão ficar gravadas, vocês vão sentir o drama logo no primeiro dia, entendeu? A questão do emocional, que vai, vou bater em cima disso aí. Entendeu? Então, dentro desses seis meses, eu vou provar para vocês, vocês não começarem a ganhar dinheiro, sair do zero a zero, eu devolvo o dinheiro. Agora vocês vão ter que seguir o que eu falo, o que eu vou passar nesse curso. Beleza, galera? Então, até mais. Vamos que vamos. Me chama aí no Instagram, no Telegram, mostre seu interesse aí, passa o link de pagamento, você faz o pagamento, inicia de imediato. Valeu, galera? Manda um comprovante, vamos que vamos. Vai no trailer, curso diferenciado, galera. O nome da mentoria vai ser a mentoria, virada de chave. Ok? Abraço. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos que vamos. Boa noite.